Sempre muito femininas são as coleções de Cati Xeomara, como aliás acabamos de ver aqui neste desfile pela Passerelle do Portugal Fashion. Cati, são sempre mulheres muito sensuais, aquelas que vemos, não é? A ideia é explorar o sentido feminino da mulher, portanto, ainda bem que a mensagem que passa é essa, uma mulher extremamente feminina e sensual. Queremos falar um pouco desta coleção Outono e Inverno que podemos acabar de ver aqui neste desfile? A coleção tem como tema o futuro, mas um ponto de vista bastante mais íntimo, mais intimista, portanto, explora a alma do futuro, chama-se Futuralma e tenta revelar um bocado esta dualidade que o futuro nos depara. Cada vez mais o avanço tecnológico é voraz, mas ao mesmo tempo começa a haver, embora tarde, uma maior preocupação ambiental, começa a haver uma maior preocupação por a autossustentabilidade, por a reciclagem, por termos estas preocupações no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E a coleção tenta explorar exatamente isso. E como nós achamos que o futuro não existe sem o passado, eu acho que a melhor palavra para descrever a coleção é uma coleção retrofuturista, que realmente existem muitas lembranças do passado incutidas na coleção. Algumas raízes daquilo que nós já fomos, transportadas agora para o presente e para o futuro. E estes materiais à base de cetins, não é, Cati? Sim, temos uma grande mistura, desde cupros, desde os cetins de seda, viscosos, temos também lãs, temos uma mistura entre tecidos extremamente leves e fluídos, com tecidos um pouco mais incorporados, embora não propriamente pesados, mas com algum volume. E cores também bastante distintas, não é? Vemos os azulões, os verdes, também ali aquela cor, não sei, bem de tijolo, sou meio daltónica, confesso, mas cores muito diferentes, não é? Sim, a ideia era dar alguma luminosidade e algum optimismo ao futuro. Os azuis, a gama de azuis é exatamente por isso, porque o azul é uma cor extremamente optimista, é uma gama bastante longa, vai desde os azul royal até os azul violeta, azul noite. Depois tem os tons neutros, temos realmente aqueles tons quase cor da pele, os nudes, os malva, o preto, que é importantíssimo. Depois temos aqui uma conjugação de delinear das cores, temos uma pequena linha estampada, que percorre quase toda a coleção, e que finaliza com a tal cor que disse vermelho tijolo, que realmente acaba por ser o ponto final da coleção. Cátia, obrigadíssima, sucesso para o futuro. Uma coleção que acabamos de ouvir pelas palavras de Cátia e Xiomara, que vai buscar algumas ideias às nossas raízes, mas transportadas para o presente, mas sobretudo para o futuro.